Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço mais uma vez, já estamos de volta Olha, eu estava observando os extratos, as consultas que já estão sendo liberadas E o que tem de gente reclamando é brincadeira Esse vale gás de R$ 51,00, um aumento de R$ 1,00 Alex, a gente não pode reclamar, porque aí o governo está dando, né? Dando? Que história é essa de dando? Tem gente que pode até falar dando, gente, isso é imposto Isso é imposto, isso é suor, isso é trabalho Que coisa, dá uma olhadinha logo aí no teu celular, no teu notebook Alguns inscritos enviando aqui Alex, fiz a minha consulta, olha o que apareceu Rapaz, que coisa Bora lá, ó Essa aqui foi uma inscrita que mandou pra gente, dizendo o seguinte Parcelas liberadas, abril de 2022 O valor do Auxílio Brasil dela custa R$ 211,00 Aí tem a validade, 22 de abril A 26 de agosto Aí vem dizendo o seguinte Abril de 2022, o Auxílio Gás dos Brasileiros Olha o valor, R$ 51,00 R$ 51,00 Eita, R$ 51,00 Tem alguns inscritos disseram, Alex, eu estou feliz porque eu estou recebendo Pior se eu não tivesse recebido É, realmente, pior se eu não tivesse recebido, né? Agora, eu fico observando Puxa gente, esse valor era pra ser um pouquinho maior Você concorda que deveria ser um pouquinho maior? Aí segue aqui o cronograma Abril de 2022 Essa mesma inscrita recebeu de benefício extraordinário Aparece aí R$ 189,00 Então, na conta que a gente faz aqui Os R$ 189,00 Mais os R$ 51,00 E mais os R$ 211,00 Aí dá R$ 451,00 R$ 211,00 Como você está vendo R$ 211,00 Mais R$ 189,00 Dá R$ 400,00 Mais o Vale Gás, R$ 51,00 Então, no caso, essa beneficiária que mandou pra gente O extrato Alex, minha consulta deu assim Apareceu isso R$ 51,00 Quem está recebendo fica feliz Pior é quem não está recebendo Agora, bora observar Vamos parar pra raciocinar isso aí Eu fiz um cálculo Mostrei que O reajuste Eu vou mostrar pra você Você que não tinha visto o vídeo anterior Falando sobre Que esse valor deveria ficar em torno Em torno De R$ 50 Não R$ 51,00 Não R$ 51,00 Esse valor novo Deveria ficar em torno de R$ 55,00 Ou R$ 56,00 R$ 55,00 R$ 56,00 Porque teve um reajuste de 11,5% Então 11,5% em cima de R$ 50,00 Pularia pra R$ 55,00 R$ 75,00 Daqui a pouco eu vou mostrar pra você Como é que você está? Tudo bem? Como é que está? A família está bem? Desejar um dia abençoado por Deus Que dê tudo certo pra você Pra toda a sua família Finalmente estão abertas as consultas Estão abertas as consultas Tem gente que já está aí Se preparando Já pra pagar as contas Outros já estão aí Se programando também Pra fazer o empréstimo Ah, por falar empréstimo Estamos aguardando Que ainda não foi anunciado Foi anunciada aí a liberação O sistema já está atualizado Se você não conseguiu Espere chegar um dia antes Do seu pagamento E aí você vai poder fazer A sua consulta Pra conferir mais Boa parte dos beneficiários Do Auxílio Brasil Já estão fazendo a consulta Está batendo lá Os 400 reais do Auxílio Brasil Quem está recebendo Vale Gás Ou quem vai receber Já está aparecendo lá o valor 51 reais Os novos beneficiários Já estão sendo selecionados Já estão conferindo A fila está sendo zerada Há uma informação Que a gente tinha dado Em primeira mão Que teria mais vagas E está aí confirmado Vários beneficiários Estão fazendo a consulta E já estão recebendo Aí a contemplação Ou seja Mais famílias irão receber Nesse mês de abril Eu fico feliz Porque tem gente Que estava há meses Aguardando Em janeiro entrou 3 milhões de pessoas Em fevereiro Entrou 564 mil pessoas Em março Entrou cerca de 50 mil pessoas E agora mais uma leva Em abril Ou seja O governo está Cumprindo o que está prometendo Zerando a fila De espera A regulamentação Desses mil reais A gente está esperando sair Deve ser anunciado A qualquer momento Segundo o ministro Aqui o Bento O novo ministro Da cidadania Isso deve sair A qualquer momento Os técnicos já estão Em fase de finalização Ou seja A gente vai Esperar Como vai ficar Essa situação Do empréstimo consignado Então você quer Beneficiado do Auxílio Brasil Fica atento A qualquer momento Será anunciado De forma oficial Quem tem nome Sujo na SPC Serasa Os negativados Os MEIs Microempreendedores Individuais Que já estão Ou já fizeram o pedido A caixa já está Autorizando a aprovação As análises Já estão em fase De aprovação Então muita gente Já está começando A fazer o recebimento De mil Ou de três mil reais Quem está esperando Sair a regulamentação Por parte do Ministério Da cidadania Você que tem interesse Em fazer o empréstimo De mil reais Aguarde A qualquer momento Será disponibilizado Está certo? Você já deu joinha aqui Já deu like É importante Faz isso Você que gosta Do nosso trabalho Você que aprecia As nossas informações Dê esse joinha Dê esse like É importante você fazer isso Aqui É para você que está Visitando a gente Pela primeira vez Está vendo aqui O nome inscrever Se destacado em vermelho Clica nele Fazendo isso Vai aparecer um sininho Nesse sininho Você clica em todas As notificações Para que? Quando tiver vídeo novo O próprio YouTube Irá avisar você Fez isso? Estou confiando em você Seja bem-vindo Aqui ao nosso canal Canal Campeão Olha você que estava Perguntando Alex Por que isso? Por que apenas Um real De aumento? Oh meu Deus do céu O governo já confirmou Isso a gente já tinha Dado aqui bem antes Mas aí Através de uma nota Por parte do Ministério Da Cidadania Mais uma vez Esse mês de abril Haverá antecipação Lembre que a antecipação Vão ser para as vítimas Das enchentes Ou seja Pessoas que moram Em Petrópolis No Rio de Janeiro Beneficiários Inclusive Petrópolis Já confirmou Mandou os dados Para o Ministério Da Cidadania Que é a questão De calamidade pública Aí o governo Já antecipou Já confirmou A antecipação Para quem mora Em Petrópolis Várias cidades No sul da Bahia Algumas cidades Do Espírito Santo Outras cidades Em Tocantins São Paulo Algumas cidades Em São Paulo Também terão Os beneficiários Terão aí A antecipação E também Minas Gerais Minas Gerais É o estado Que mais cidades Pediram Está de calamidade pública Entraram com a calamidade pública Cerca de 220 municípios Ou seja Quem tem final do dia zero 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Vão começar A receber Já Nos primeiros dias Ou seja Dia 14 de abril Tá bom? Muito bem 14 de abril Dia de pagamentos Importante isso A antecipação Tá gente? Olha só Dá uma olhadinha No teu celular Porque esse cálculo Está dando muito o que falar Eu fico pensando aqui Até quem não é bom Em matemática Fica pensando Que cálculo maluco é esse Alex? Que cálculo maluco é esse aqui? Olha só 52 reais Do Vale Gás Foi pago em janeiro 50 reais Baixou em fevereiro Aí agora em abril 51 reais Por quê? Bora lá A Petrobras Anunciou A Petrobras Anunciou a aumento de 16% No gás de cozinha Então 16% Em cima De 50 reais 50 reais Mais 16% Era pra você Estar recebendo 58 reais Só que A Petrobras Voltou atrás Depois reduziu Em 5,5% Ou seja 16% Que teve no reajuste Menos 5,5% Dá 11,5% Então Vamos lá 50 reais Que foi pago em fevereiro Mais 11,5% É igual a 55,75 reais Ou seja Por que que o governo Por que que o Ministério da Cidadania Tá pagando só 51 reais? Que matemática é essa? Ou pagava 55 Ou completava 56 Agora Pagar 51 reais 11,5% De 50 reais Dá 1 real Que história Que história é essa, hein? Quero saber Que matemática Foi essa Que matemática Foi essa Por isso, olha Eu perguntei no vídeo anterior Quanto é que tá o vale Quanto é que tá o gás de cozinha Na sua região O que teve gente dizendo Alex Tá pagando aqui 150 Eu fiquei Hã? Teve outros que disseram 145 Tem gente de 120 Outros 130 Outros 125 reais Bora pegar o valor menor O menor O valor menor É 120 reais Tá? Então a metade de 120 reais Dá 60 reais Ok? Aí o governo tá pagando 51 reais Bora lá fazer outra matemática O dobro Né? O dobro de 51 reais É 102 reais Alguém tá comprando Gás de cozinha A 102 reais Já que o Ministério Tá pagando a metade Que é 51 reais Alguém Você conseguiu comprar Um gás de cozinha A 102 reais Comenta aqui Se você já conseguiu Comprar esse valor Ô Alex Mas tem os atravessadores Os caminhoneiros Pessoal que pegam valor E rebate Né? Mas aí o governo Deveria pensar nisso também Né? Deveria ver isso também Porque tem região Que é 140 Tem outra região Que é 120 Aí só paga Pela metade De 104 Puxa vida Tem gente que vai dizer O seguinte Alex Quando é pra ajudar A população É o mínimo Mas quando é pra aprovar Por exemplo Fundo eleitoral É o máximo Fundo eleitoral agora O presidente chegou A vetar Aqueles mais de 5 bilhões O congresso foi lá Se reuniu E aprovou Derrubou o veto Do presidente Bolsonaro Vocês lembram disso? Fundo eleitoral Se chama Fundão Dinheiro público Dinheiro que poderia ser Investido na segurança Na educação Na saúde Foi aprovado Pra que políticos Partidos Possam usar O dinheiro público Pra fazer sua campanha Ué E eles estão Enfrentando o que? A pobreza A fome Estão lisos Estão sem dinheiro Que história é essa? Vocês estão entendendo A matemática? Falta de respeito Com a população Resumo de ópera É essa Falta de respeito Agora O governo era pra pagar Pelo menos 55 reais De vale gás 55 reais Era o mínimo agora 55 reais Era paga 51 reais E o pior de tudo Sabe o que é? É que tem gente Que está esperando Ser selecionado Bora aguardar aí Quem vai ser selecionado A gente torce Que a Petrobras Anuncie logo Esse valor Esse orçamento Que o próprio Presidente Bolsonaro Pediu Faz meses Dispensou até O presidente Da Petrobras Botou outro no lugar Porque demorou tanto Entre outros fatores Cadê o orçamento? A gente sabe Que se a Petrobras Liberar um orçamento Bom Mais famílias Irão entrar Se o orçamento Não sair da Petrobras E se saísse um valor pequeno Então poucas famílias Isso é gradativo Isso é de acordo Com o orçamento Tem orçamento Libera mais famílias Se o orçamento É menor Poucas famílias Cadê o dinheiro Da Petrobras? Pera aí Mas a Petrobras Está em crise Está em crise? Você já parou Para pensar? A Petrobras É uma das empresas Que mais estão faturando No mundo inteiro A Petrobras Hoje é a empresa Que mais fatura É uma das que mais fatura Em todo o mundo É fácil Qualquer aumento Qualquer reajuste Que acontecer No barril de petróleo A Petrobras Nem pensa É automático Aumentou 5% Repassa para quem? Para o contribuinte Aumenta gás de cozinha Aumenta o óleo diesel Aumenta a gasolina Baixou lá 5% Aí demora Baixar Onde você compra Ou seja Gasolina no posto Gás de cozinha Quem faz entrega Demora Mas falou em aumento Só precisa dizer Vai aumentar amanhã Aí de noite mesmo No mesmo dia Já começam os postos a aumentar Ou seja É uma falta É uma tremenda falta De respeito Com o povo brasileiro Mas eu tenho uma notícia Boa para você Esse ano Estamos no ano eleitoral É o ano da gente rever Os nossos votos Os nossos representantes Muita gente reclama Ah está difícil a situação Quem é a culpa? É o sistema A culpa é o sistema Quem forma o sistema? Os parlamentares Quem que forma o sistema? Os congressistas Quem forma o sistema? Deputados federais Senadores Eles que fazem Toda a campanha Eles que fazem Todas as leis Então não adianta Estar reclamando depois Do lei ter armado Se você quiser mudar o Brasil O momento vai ser esse ano Repense Reveja Veja seus conceitos Sobre políticos Tem muita gente boa De fora Muita gente boa Que tem projetos Para ajudar a população Que estão de fora E os poucos Que conseguem ser eleitos Quando chega lá O sistema As raposas velhas Aqueles políticos Com 5, 6, 7 mandatos Não deixa Ah tu está chegando agora Com esse projeto Para ajudar o povo Aí pega o projeto lá E bota lá embaixo Bota o projeto lá embaixo Espere Tem esse bolinho aqui De projeto na sua frente Aí entra um ano Dois anos Três, quatro anos de mandato E o deputado Que está levando Um bom projeto Para ajudar a população Não Não acontece aquele projeto Não sai do papel Aí precisa de mais outro mandato Mais quatro anos E assim é o sistema gente É lamentável Essa é a verdade Tá Esclarecer isso Ó Esse mês de abril É um mês recheado De pagamentos De liberações Dia 14 de abril Os pagamentos rolando Né Até o dia 29 de abril Aí vem Dia 20 agora Começam os pagamentos Do FGTS Aliás Tem pagamento Do STC Dos aposentados e pensionistas Começa agora Dia 25 de abril Tá gente Então Só lembrar Que os trabalhadores Começam a sacar Mil reais A partir Do dia 20 Então você Que tem interesse Em fazer o seu empréstimo Aliás Se o empréstimo Não FGTS O valor é diferente Né Trabalhadores Bora dar uma geral aqui Deixa eu mostrar pra você aqui Presta atenção aí O que é que está programado Tá Está programado o seguinte Vamos lá Vamos lá então Dia 20 de abril Isso aí FGTS Mil reais 20 de abril Quem nasceu em fevereiro 30 de abril Tá Como você está vendo É quem nasceu em março 4 de maio Aí vem aqui Quem nasceu em abril Saca mil reais 11 de maio 11 de maio Quem nasceu em maio Quem nasceu em maio 14 de maio Quem nasceu em junho Saca Dia 18 de maio Quem nasceu em julho 21 de maio Quem nasceu em agosto Saca os mil reais Dia 25 de maio Quem nasceu em setembro Saca 28 de maio Quem nasceu em outubro 1º de junho Quem nasceu em novembro 8 de junho E quem nasceu em dezembro 15 de junho Portanto isso aí Mil reais Para quem é trabalhador Tem carteira assinada E contas ativas Ou inativas Lembro que os desempregados Estão cobrando Infelizmente até agora Nada foi definido Você sabia que tem Milhares Centenas de milhares De desempregados Que tem conta Inativa E tem saldo lá E a gente ficou perguntando Por que a caixa O governo não aproveita e libera Tem gente que tem mais de mil reais Que já poderia sacar Então desempregados Questionam Cadê? Vão liberar? Por enquanto Só quem tem carteira assinada O objetivo do governo É dinheiro Quer dinheiro Quer incentivar A economia Dia 25 Começam os pagamentos Do 10 terceiros Aposentados e pensionistas Em antecipação Do 10 terceiro O microempreendedor individual A caixa já está Aprovando as análises Ou seja Tem muita gente Já vai começar a pegar O dinheiro Dos 3 mil Pessoas que fizeram pedido Do microgrés De mil reais Público geral Negativado As pessoas com nome sujo Nem SPC Quem passou aí Pela análise E foi aprovado O governo já vai começar A liberar Depositar esses valores Está certo? Quem é beneficiado Do auxílio Brasil Está esperando sair A regulamentação Para fazer o pedido Dos mil reais Ainda estamos aguardando sair A qualquer momento Será liberada Essa regulamentação Regulamentação Significa regras Ou seja Quais serão as regras Juros As parcelas Quem terá direito Quem poderá pegar um valor Completo de mil Quem poderá pegar menos Oitocentos Novecentos Vai depender Do valor do benefício Enfim Então Essas regulamentações É que o novo ministro Aqui o Bento Vai anunciar E já deveria ter anunciado isso Ok? Quatrocentos reais De auxílio Brasil Cinquenta e um reais De vale gás Mais beneficiários Agora nesse mês de abril Para entrar no auxílio Brasil Expectativa dos novos beneficiários Do vale gás Lembro Pessoal do BPC De baixa renda A intenção do governo Principalmente o Ministério da Cidadania É colocar mais beneficiários Estamos aguardando Que orçamento Qual o valor do orçamento Com a Petrobras Lembro Que só tem mais vagas Dependendo do orçamento A Petrobras Se não tiver um valor bom Pouquíssimas pessoas Serão beneficiadas Tá? Então Tudo depende Do orçamento da Petrobras Tá bom? A outra questão é Alex Já votaram naquele Na Na mídia provisória Do Já que vale Até o dia 16 de maio Ainda não Estamos aguardando A qualquer momento A gente vai ter Uma notícia positiva O governo sabe Sabe que tem a maioria No congresso E deve aprovar Eles não estão preocupados Com isso Eles vão aprovar Tá? Ou seja Que continue pagando Aí O benefício extraordinário De 400 reais O que complementa Os 400 reais Até dezembro A nossa questão é Se eles vão Aprovar uma nova fonte Para 2023 Ou seja Para que não Fique dependendo Se o presidente Bolsonaro Vai ser reeleito Ou se Lula Vai ser reeleito Se vai ser eleito Enfim Ninguém sabe Para que não tenha Problema em 2023 Então a nossa preocupação Nesse momento É que a medida provisória Seja aprovada E debatida Uma nova fonte Para 2023 Continuar pagando Pelo menos Os 400 reais Já se no Brasil Eu já falei aqui Os exemplos A nova fonte Pode sair A aprovação da reforma Do imposto de renda Pode ser privatização Dos correios e telégrafos Da Eletrobras Da própria Petrobras Inclusive Está saindo aí Várias matérias Tratando-se sobre Tratando aí Sobre a questão Da privatização Muita gente É contra Outros São a favor Mas Deixa eu explicar Uma coisa aqui Para você Privatização É a solução Para diminuir O preço dos combustíveis Tem muita gente Que é a favor Tem gente que é contra Então De acordo com especialistas A privatização Da Petrobras Não abaixaria Os preços Dos combustíveis E aí o assunto Tem gerado Cacionamentos Após alguns comentários De privatização Do presidente Bolsonaro Que tem dito Que a Petrobras Está gerando dor de cabeça E se ele for reeleito Caso seja reeleito O presidente Bolsonaro Tem a intenção sim De privatizar a estatal E com o assunto Vindo a público Muitos Ou muitas Foram As especulações Quanto ao impacto Nos preços Dos combustíveis Bem Especialistas De diversas áreas Foram ouvidos E garantiram Que a privatização Da Petrobras Não contribui Para a diminuição Dos preços Dos combustíveis O projeto Da estabilização Recebeu O apoio Do presidente Da Petrobras Que se mostrou A favor Já o ministro Da economia Paulo Guedes Que se colocou Contra essa medida O recente aumento No preço Dos combustíveis É o que aumenta Óleo Diesel Gasolina Gás de cozinha Enfim O recente aumento No preço Dos combustíveis Representa aí Uma porcentagem De 8% Na gasolina Chegando a 19% No diesel Além dos combustíveis Os cidadãos Também precisam Reorganizar Suas economias Para garantir O gás de cozinha Em suas casas Aliás O que tem de casos De pessoas Que estão morrendo E estão sofrendo Queimaduras Pessoas que não estão Conseguindo comprar Um gás de cozinha Estão usando álcool Álcool para cozinhar Eu já contei Inúmeros casos Em que pessoas Estão sofrendo Queimaduras De primeiro Segundo Terceiro grau Pessoas que estão Usando álcool Porque não conseguem Um gás de cozinha Não estão sendo selecionadas No vale gás Pessoas de classe De classe baixa Pessoas de baixa renda E aí Estão comprando álcool E estão sofrendo acidentes Isso é lamentável Gente É lamentável A maioria dos especialistas Dizem que aí É mudar a política Da Petrobras E não necessariamente Privatizar Lembro Em 2016 A Petrobras Estava sendo Estava próxima A quebrar Estava devendo A Estados Unidos Devendo a um montão De gente aí E aí Mudaram Na época do presidente Michel Temer Em 2016 Mudaram a política Da Petrobras Vocês lembram que Aumento de gasolina Demorava Acontecer no Brasil Desde que o plano Real começou no Brasil O plano Aumento de gasolina Demorava Tinha um aumento No mês de fevereiro Aí passava massa Abriu mais Meses Para ter outro reajuste Era pequeno Depois dessa mudança Mudar a política Da Petrobras Resultado Qualquer reajuste Que tem agora No barril de petróleo Que é em dólar Repassa para o Brasil Ou seja Qualquer aumento Se tiver 12% Repassa logo para aqui no Brasil Aumentou 15% Repassa automático Mas na hora de diminuir Eles falavam muito É tudo baseado em dólar Porque o dólar É que comanda tudo isso Meu amigo Minha amiga O dólar caiu O dólar está sendo apresentado Aí A cerca de 4 reais E 70 centavos Eu fico impressionado Mas agora Desculpa Sabe qual é Que está sendo dada É a guerra O dólar hoje Está 4 reais E 68 centavos 4 e 68 O dólar Chegou a 5 e 80 O euro Hoje Está 5 reais E 7 centavos Euro 5 reais E 7 centavos Chegou a mais de 6 e 20 Ou seja Baixou 1 real 1 e 50 1 e 80 E a gente fica pensando Por que que não baixa A desculpa agora É sabe o que A desculpa agora É justamente A guerra E quando a guerra Acabar Será que vão baixar Compartilhe esse vídeo Está no seu grupo Do WhatsApp Lindo o tempo Do Facebook É importante Repito para você Quanto é que está aí O valor do gás de cozinha Na sua região Comenta aqui É justo Ter um aumento Apenas de 1 real É justo Muita gente esperando Entrar no Vale Gás E não ser selecionado Porque está dependendo De um orçamento Da Petrobras É justo Você que Tem um membro do BPC Você já era para estar recebendo É justo isso Não está recebendo ainda Pessoas de baixa renda Não foram selecionadas E deveriam ter sido selecionadas A expectativa é que Uma nova leva De famílias entre Mas é tão pouca A quantidade Que é quase insignificante É justo isso Estão no Instagram No blog Alex Silva Forte abraço Pessoal Até a próxima Tchau Tchau Até logo Tchau Tchau